Como surgiu o Copyright? Essa dúvida é bacana e ela tem uma data mais ou menos, né? Por quê? Copyright em si, se você for analisar, é uma comunicação persuasiva. Então, ela existe desde que existe vendas. Se existe vendas, alguém precisa ser persuasivo para vender, né? E não só isso. Se a gente for um pouco mais abstrato, para gerar algum tipo de convencimento, um líder, às vezes ele precisa de uma comunicação persuasiva, às vezes não, sempre. Ele precisa de uma comunicação persuasiva para que os liderados o sigam. Então, Copyright é milenar. Agora, se você for pensar na técnica mesmo, assim, quando começou a ser cunhado isso, era no início do século XX. O Claude Hopkins foi um cara que lançou uns livros muito bons na década de 1910 e 20. Depois disso, vieram as agências de publicidade dos anos 40, 50. Então, os jornais começaram a vender espaço publicitário e foi aí que o Copyright se popularizou. Então, o surgimento, assim, a gente data lá para o início do século XX e com crescimento ao longo do século. E com crescimento ao longo do século.